Olá pessoal, quem fala é o Anderson e hoje estou trazendo aqui no meu canal Brozioni, um fã-mate do jogo Aoni, está tocando uma música legal demais aqui na tela de menu né, espero que não leve copyright, não leve um flag, um strike aqui e esse jogo foi uma recomendação do inscrito aqui no canal né, então vamos lá né Olá a todos, eu espero que você jogou meu último jogo, vou colocar assim, obrigado, agora essa é a sequência sobre Matt e Lucy, então começa o jogo, bom divertimento, obrigado Então, o que é tudo, é, tudo isso né, sobre isso, ah tá curta aí, é bem, nós procuramos por, é, até parar, bem, acho que vemos a terminação né, Balsosh então, ah tá, isso é continuação de algum outro jogo né, acho que eu irei embora com a minha irmãzinha, amiga, sim, por favor, eu irei ir, tá com uns gráficos do, da versão antiga do Aoni, tchau, é os 4 Dudu, o que nós, é, o que vamos, nós vamos fazer, irmão? Ah, eu sei, o que nós, o que se nós morrermos, é, sobre essa coisa né, da hora, nós não vamos, eu prometo, é a história sobre o irmãozão e a irmãzinha, é, tentaram sobreviver, é, dos Onis né, os, dos bichos lá, então eles encontraram um novo Oni, Proz Oni, eu tenho que ver qual que é esse outro jogo né, do, isso aqui tá falando da Oni mesmo ou, algum outro Oni que eu não sei, nós finalmente encontramos a ca, a, a, a casa eu acho, vamos então, irmão, esperem ser que, nossa, essa menina correu, ela correu, até ele transportou, velho, ela precisa ter paciência, tá, beleza, agora eu posso me salvar aqui, é bom que eu treino em inglês aqui, porque faz tempo que eu não pego um jogo em inglês, Lucy, eu não sei se foi o glitter da Lucy ou o anjo da porta, um baú, encontrei uma corda, tá, usa a corda assim, ou, hum, epa, deixa só, eu sinto uma coisa negativa, ele está se movendo, ah, esse barulho, game over, ai ai ai, Ai ai, já comecei mal, hein? Tá. Tá, pegar a corda aqui. Encontrei a corda. Usa a corda. Uma coisa negativa, ele está se movendo. Eu não posso deixá-la aqui, né? Aquele som. Lucy! Lucy! Deixa eu salvar aqui. Ótimo. Eita. Esse barulho, nossa, velho. Nada aqui. Eita! Subi na geladeira. Eu meti... O carinho de gel... O pinguim de geladeira, né? Não. É, por que eu não posso passar pro outro lado? Esse jogo aqui tá... bugado. Não, não, não. Respiração do Awonki. No caso, o Brozioni, né? Deus, está trancado. Droga. Pfff. Ah, velho. Véia, que jogo... Tá. Não é um buraco. Então, posso passar por cima. Tá. E essa... Tanto de cadeira aqui. Fazer dança da cadeira. Tá. Deixa eu salvar. Ah, preciso salvar aqui. Não, eu não fiz nada de interessante. Ah, esses lugares... É aqui mesmo que... Encontrei a chave do... Do quarto. Oh, droga. Nossa, que bicho feio. Nossa, velho. Também é que esse jogo vai ser difícil. Pior que... Enquanto ele tá olhando, ele... Bicho anda, velho. Não espero eu sair correndo, não. Encontrei a chave do... Quarto. Oh, droga. Oh, bicho já sumiu, velho. Ai, ai. Tá. Vamos por aqui. Tá, que isso. Um pinico. Não é privado. Imagina isso que é... Parece um banheiro, né. Demite o... Pedreiro, o arquiteto, velho. Que fez um negócio. Deixa eu ver... Acho que eu lembro que tinha uma porta lá que não tava abrindo. O nome desses dois aqui... Não, não é esse não. Usei a chave. Ah, gra... Graças a Deus, ela está viva. Que... Que... Deixa eu notar uma palavra aqui, eu não tô... Não sei. Vou ter que salvar minha irmã. Vou ter que salvar a desse monstro. Eu tenho que encontrar uma... Uma saída. Mas eu preciso descansar. Irmão? Irmão? Vamos, acorde! Lucy? Sim, irmão. Sou eu. Eu sinto muito. Você estava preocupado... É... Comigo, né? É claro que eu estava preocupado. O que você estava pensando? Nada, eu sinto muito. Ok, vamos. Deixa eu salvar aqui. Beleza, já tem a Lucy. Alguma coisa interessante. É tão espaço. Só que eu dormi nas duas camas, né? E o melhor eu dormi na cama maior. Esse foi uma inteligente, né? Tá. É... É... Vê que não dá pra passar por aqui. Hum... Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Ixi. Não, velho, mas... Nossa, velho. Não tem... Tem uma coisa aqui, velho. Não é possível. Uma coisa que eu ainda não vi. É... É... Um pouquinho mais complicado, né? Porque... Falando nerd, a pessoa costuma dificultar mais. Lucy, você quer fazer... Número 1, número 2? Tá. Essa luz parece que tá com... Pijama em vez de... Uma camisola em vez de... Vestido. Bom. Não tem nada aqui. Vou tentar ir pra cima. Eu não posso voltar. Ah, que beleza. Onde que eu vou passar aqui, então? Fica aí nos lugares aqui. Uai. Tem um negócio aqui. Acho que é pra ele... Uma fita? Encontrei uma fita. Tá. Ok, agora vamos assistir. Olá. Se você está me escutando... Você tem que deixar... Eu acho que deixar a mansão, né? O moço está... É... Procurando por mim... Enquanto eu estou gravando. Acho que eu não esqueço desse passou. Esse é pra você. Ah. Tá, tá, tá. Vamos voltar aqui. 4, 5, 2, 3. Encontra o código na cama. Você... Pera, tem... Tava separado? Vamos fazer o seguinte. 5, 2, 3. Encontra o código na cama. Por que você precisa... Ele... Ele me encontrou? Esse carro... Quanto você... Oh, não! Eu não sei o que que foi isso. Eu espero que... É... Que nós... É... Nós podemos encontrar aí o código, não é isso não? Falando, não encontro o código. Pô, estou viajando, velho. Tradução aqui. É bom que eu treinei em inglês. Foi na cama, né? Tem... Em automático. Irmão... O que foi isso? E... Eu não sei. Ih! Mais alguém está aqui? Eu sei, mas... Nós não estamos sozinhos. Acorda. Tá aqui? Não. Onde que tá o código aqui? Tá. Procurar a pessoa aqui. Não. Não sei se salvar de novo aqui. Ah! Alguém aqui. Não! Não! Não me machuque! Nós não... Não estamos aqui para machucá-lo. Mas o que você está fazendo aqui? É... É... Não é... Não é... 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 Deixa eu notar aqui, depois procurar. É bom. Eu vou treinar em... Treinar em inglês aqui. Eu encontrei um monstro. Ele... Ele é muito assustador, nós também encontramos, nós tentamos encontrar uma saída, escapar dessa mansão. Meu amigo disse que você está procurando para alguma coisa, você precisa, eu não acredito, mas eu não sei porque eu estou aqui agora. Você pode vir com a gente, você não pode ficar aqui, vem por um momento, por enquanto, ok, obrigado, vamos salvar aqui, vamos sair aqui agora, eita, é grande, isso é grande, alguma coisa assim, que ele quer dizer, né, rádio, ó, o que me disse que ele está aqui, que a gente, para ele parar para correr aqui, como? A mesa? Ah, parece que era para correr. Ah, acho que ele, uma coisa já saiu daqui, isso aqui, mas nós temos que mover, é, vamos ter que sair daqui, salvar de novo. Ótimo. Ah, o que aconteceu? Véi, que coisa maluca. Não. Tá, tudo no ensino da geladeira. Tem que fazer alguma coisa que eu não sei. Não é assim, véi. Nossa, eu tinha que correr. Ufa. Pensei que o jogo, o jogo vai ficar só nisso, véi. Ah, me salvei aqui. Salvei de novo. Tá, beleza. O que eu tenho que fazer aqui agora? Ai, ai. Fica subindo os imóveis. Nada aqui. Ai, é bom descer, então. Fala que eu tenho o mesmo código na cama. Eita, o que é isso? Um buraco? Não tinha isso aqui antes. Eu ia checar os buracos. Fica aqui, eu vou... Se o monstro aparecer... Tente sobreviver. Então... Eu volto, né? Volto logo. Ok. Tá, vamos salvar aqui de novo. Esse é a galera aqui. Tudo morto aqui. E morreu. Todo mundo morreu. E morreu. Tá. Tem que ter um. Tem que ter um. Então, calma aí que eu posso vir, né? Não é possível eu ficar. Pera aí. O negócio tá tão escuro, velho, que... Ah, achou uma. Esse corte tá muito quieto. Eu sei. Nós temos que procurar um. É, algo. Isso é uma coisa desse quarto. Vamos encontrar alguma coisa. Tá, vamos salvar aqui. Agora, eu tô controlando a luz. Tem um papel aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui? Isso me dá medo. Ixi. Oh, meu Deus. Você tá ok? Você precisa de ajuda? Ah, alguém vivo? Não. Não, olha. É... Como eu... Não... É... Eu estou ok. Estúpido. Escapa. Enquanto você... Senhorita. Senhorita. Ela morreu. Eu tenho que voltar? Mas como? Hã? É droga. Nossa, velho. Ah, caminho errado. Hum. Ai, ai. Bom, pessoal. Vai dar o tempo aqui. Eu acho que vai encerrar, então. Espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui, né? Eu... Eu vi que o jogo tá... Tá com uns buques malucos, mas... Não dá pra jogar, né? Bom, pessoal. Se gostaram, clique em gostei. Se gostaram pra caramba, favorite e compartilhe nas redes sociais. Pra quem não é inscrito, se inscreve no canal pra ver continuação de Bronzioni e de outros jogos. Deixem seus comentários o que vocês acharam e me seguem no Twitter e no Facebook, tá certo? Então, pessoal. Fica com Deus e abração. Fui!